Sr. Presidente, eu peço ao senhor que considere a minha presença aqui como um respeito a esta comissão. Só virá à luz a verdade se quebrar dos sigilos bancários, fiscais e telefônicos dos mais próximos de sua excelência, o irmão Antônio Perillo, o cunhado Sérgio Cardoso e os sócios formais e informais, que sejam checadas empreiteiras da área da construção civil, que têm negócios em parceria com ele, que confiram a R. Diniz e a Central do Brasil. Pelo que chegou ao meu conhecimento como jornalista investigativo, a R. Diniz tem sócios que são sócios do governador, em alguns investimentos. Caso de compra de terreno em Pirinópolis, juntamente com o Marcelo de Bírio, José Augusto da Alcântara Costa, que é dono do hotel e de um cartório de registro de imóveis. Soube que está em execução grande obra do município de Aparecida de Goiânia, situada na Avenida Brasil, Jardim Belo Horizonte. E, neste investimento, há um triunvirato associado formado por Marcelo de Mírio, parceiro de Cachoeira, José Augusto da Alcântara Costa. E, fechando o trio, a Galula Empreendimentos, empresa de Giuseppe Vivek, o plenipotenciário secretário de Estado, tido como outro homem que manda no governo. O governador teria feito o aporte de capital. Falo que tal obra envolve muito dinheiro. Ainda em Aparecida, foi adquirido em 2011, outro gigantesco terreno, consta do balanço final daquele ano, como bem pertencente a R. Diniz Construções. Mais informação que se tem é de que foi o governador quem pagou os R$ 800 mil pela área. Os sócios são os mesmos, R. Diniz, José Augusto, Marcelo de Mírio, mais um filho e uma filha e, desta vez, o próprio governador. De acordo com o memorial descritivo, o imóvel entregaria três áreas e as três estão registradas com matrículas no cartório do registro de jovens do primeiro de notas de Aparecida. Não estão aqui relacionados os outros bens imobiliários não declarados por sua excelência, mas que significam relevante patrimônio. Como sugestão, Sr. Presidente e Sr. Relator, é importante que sejam seguidos os passos da senhora Daisy Brandini, alta executiva de Banco Suíço, consultora financeira de graúdos e famosos como Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello, Lady Gaga, citada também nas ligações pelo Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos. Como diz o ditado, para se achar o dono, basta seguir o dinheiro. É o que eu tenho a dizer aqui aos senhores. O controverso Bordone, que criou a turma da panelinha que deu ao Sr. Marconi retumbante vitória sobre o maior político da história de Goiás. O controverso Bordone é quem os sicários palacianos, em nota oficial, chamam de mentiroso e irresponsável. Controverso, irresponsável e mentiroso Bordone, que ajudou a reeleger em 2002, que o ajudou a chegar ao Senado em 2006 e, mais uma vez, a governadora em 2010, sempre usando o meu nome assinado em todos os programas. Em todas essas vitórias, eu era o cara, o pé-quente e o bom. De 30 dias para cá, sou o que de pior pode haver. Os seus pistoleiros midiáticos, quase uma centena paga a peso de ouro para promover a sua pessoa, a sua imagem, ainda que com argumentos irreais e para caluniar opositores, usaram todos os meios de comunicação para a minha desconstrução moral e como ser social. Em Brasília, fizeram espalhar que eu havia sido comprado pelo PT e pelo PMDB. Em Goiás, que havia sido comprado pelo Braga, arco inimigo de sua excelência. Depois, fui comprado pelo Cachoeira. Depois, usando a mulher do próprio, tenho aqui dizer que eu extorquia. Aqui mesmo, nesta comissão, chamou-me o governador de figura controversa. Controverso, mentiroso e irresponsável, como na ação judicial. Gabou-se aqui de ter as contas eleitorais aprovadas sem ressalvas, que os meus serviços vão contratados por R$ 33 mil e R$ 300 e pagos a mim sem intermediários. Lanço um répto ao governador, cara que prove que eu recebi pela campanha esses R$ 33 mil, sob pena de passar por mentiroso diante desta comissão e do país. Conta sem ressalvas. Não sem razão ou faz tudo o experiente de Lúcio Fiusa Gauthier, cuida das contas dele. Nada fica a dever a grandes auditores. Quem o tem, não depende de Price e White House. Lamentavelmente, o governador Barcone veio aqui e faltou com a verdade quando negou o débito para comigo. Negou pendências em relação a mim, como se essa fosse a única vez ou a primeira vez. Ele quis tirar o meu blog do ar. Ele quer me punir, me destruir, anular-me como ser social. Basta acompanhar a campanha que está sendo feita por aí. Eu não sou o primeiro a ser vítima da tirânica soberba. Outros me precederam, mas espero ser o último a quem ele agride e o primeiro a trazer aos senhores a oportunidade de que se mostre que ninguém está absolutamente acima da lei. Constrange estar aqui. Tem-se por hábito entender tal presença ante esta comissão somente para aqueles que têm culpa do cartório. A culpa, se a tiver, será a de ter crido em quem não merece fé. Nós entendemos que é fundamental que tenhamos, nessa CPMI, como cidadão brasileiro, acompanhando o trabalho dos senhores, que tenhamos a oitiva dos governadores, por exemplo, de todos eles, não só dos dois que aqui estiveram, mas de todos aqueles citados nas conversas da CPMI. Constrange estar aqui porque há um risco de ser partícipe de um triste espetáculo, principalmente quando se ouve dizer que, onde eu fui mal interpretado, de que veta-se a oitiva a oitiva de Pagô, com informações sobre Caixa 2, e do PADD da Rivigox, Fernando Cavendish, dono da Delta, e de Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Eu sei do empenho de Vossas Excelências, Sr. Presidente, Srs. Membros desta Comissão, no sentido de que o resultado desse esforço corresponda à expectativa da sociedade brasileira. A grande maioria dos seus pares, percebe-se, está comprometida com a causa. Que todos nós nos somemos a esse esforço de esclarecer tudo isso, porque, afinal de contas, é o interesse público e o interesse da nação. Dito isso, eu coloco à minha disposição dos senhores. Muito obrigado. Com a palavra, o Sr. Relator.